O que é que eu faço para ficar mais poderoso? Atenção, atenção! Eu acho que já está na hora de ver a TV bruxa! Eu preciso saber o que está rolando por aí! Está na hora, está na hora! Não acredito! Quem é que mexeu no controle e botou nesse canal horrível? Só pode ser você, né, chupapo? É você sim! É você que estava ouvindo, ouvindo essa besteira! Essa melequeira! Me conta aí, como é que é o público de vocês, vai? Bom, o pessoal que curte a gente é uma galera que gosta de se cuidar, sabe? Então eles tomam bastante banho, escovam os dentes, gostam de andar cheirosinho, limpinho. É verdade, é um pessoal super limpinho, uma galerinha bacana, gosta de comer bastante, come legumes, come salada, é super saudável. Eles adoram música também, né? Eles adoram cantar... Agora eu sei, posso sentir, que o seu amor já faz parte de mim. Eca! Tem horror dessa dupla! Ai! Essa dupla xexelenta! Eles são tão afinados, tão talentosos, tão educados, tão limpinhos! Ai, a Sandy queria aquela menina como minha filha! Ai, o Júnior queria que namorasse minha filha! Não quer dizer que você acha que eu estou com inveja, é que... Mas é claro que eu estou! É claro que eu estou com inveja! Seu sapo idiota! Você já viu a quantidade de fãs que esses dois têm? Sim, ele é... Ai, eu só tenho um fã, um fã de quinta categoria. É claro que eu vou ser sim, seu sapo verbo inútil! Ai, eu não acredito que ele fez isso comigo! Só pra lá, sapo, não faça isso na frente dos outros! É claro que eu não vou autografar... Olha que ridícula do jeito! Vocês acham que eu vou autografar isso? Vocês acham? Eu quero um fã clube menor! Eu quero um fã clube, todo mundo gritando! Queca, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Ai, eu quero o dobro! O dobro do show de Sandy e Júnior! Sandy! Júnior! Vocês têm medo de alguma coisa? Tipo assim, vocês têm medo de bruxa? Ah, não! Bruxa? Não, não tem medo de bruxa, não! Ah, bruxa... Quem deseja bem pros outros, Quem só faz coisa legal, sabe? Canta, gosta de música... Não tem que ter medo de bruxa, não! Aliás... Não! Não, ainda mais uma bruxa como a queca, por exemplo, né? Nojenta, melequenta... Fina, né? Tudo que ela manda fazer, não presta! Nada do que ela manda vale! Nada é bom! Tá tudo errado! Ela nem é uma bruxa daquelas bruxonas que faz coisa... Não, tá tudo errado! Ela é muito ruim! Ah, não! Muito ruim! Eu não tenho medo de bruxa, não! Quem tem que ter medo de bruxa é quem é... Também não é do bem, né? É verdade! Quem é do bem não tem que ter medo dessas coisas, assim... Quem canta os malhos espanta... Quem gosta de música não tem que ter medo de bruxa... É... Quem deseja bem pros outros... Nunca vai ter uma coisa ruim, assim, né? Me segura, Sopá! Me segura! Não, me segura! Me segura, que eu vou bater nesses dois! Eu vou bater nesses dois, Sopá! Eu sei! Eu sei que eles estão na televisão! É que eu fiquei com muita raiva! Ai, eu quase perdi! Quase perdi! Quase perdi toda a calma! Já sei! Já sei! Eu vou fazer um feitiço! Um feitiço bem pago neles! Ah! 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 Tô com raiva, tô com raiva, tô com raiva! Bama de santo irado! Veneno de cobra feroz! Feitiço peso pesado! Pra eles ficarem sem dó! Tá vendo só, ó? A Keka ficou desejando mal pros outros, se ferrou! Se ferrou! Tá vendo? Quem deseja mal pros outros, se ferra mesmo! Sabe nem fazer feitiço! A Keka é muito burra! 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 Blá, 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 blá.